Fala galera, beleza? Aqui é tudo de Demógenes. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer a vocês quais são os golpes proibidos no Jiu-Jitsu. Pra quem não sabe, tem alguns golpes no Jiu-Jitsu que não podem ser aplicados em nenhuma categoria de faixa, da branca à vermelha. Beleza? Então nesse vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês. Então se você está interessado nesse assunto, já se inscreve no canal aí, deixa o like, me segue no Instagram, esse aqui é o meu Instagram também. Beleza? E também ativa o sinuzinho, toda vez que eu postar um vídeo novo você receber a notificação. Então, bora pro vídeo. Vamos lá pessoal, assim, aqui eu vou falar os que são proibidos pela CBJJ e BJJF, que são os órgãos mais gabaritados no Jiu-Jitsu. Também vou deixar na descrição o livro de regras, se você quiser fazer o download. E tem tudo explicadozinho lá pra você ver. Até outras regras também, que eu sempre vou mostrar sabendo todas as regras, pessoal. Você vai competir ou então até mesmo pra cessar suas dúvidas. Pessoal, o primeiro golpe proibido no Jiu-Jitsu é o Batistaka, né? Pra quem não conhece, tipo, vamos supor, um exemplo, um cara, você bota um armlock, você encaixa um armlock no cara, ele levanta e bata você de coxa no chão, de nuca no chão. Isso não pode, pessoal. Isso é proibido, em todas as faixas. O segundo, pessoal, é a cervical, beleza? Qualquer golpe que força a cervical, torcendo o pescoço ou empurrando a cabeça pra baixo, é proibido. Por quê? Porque uma alessante cervical é muito séria, pessoal. Pode acabar com a carreira do lutador. Outro que também é proibido, pessoal, é a chave de calcanhar, beleza? Aquela chave que você, tipo, é diferente da chave de pé reta. Chave de pé reta pode, mas a chave de calcanhar não pode, pessoal. Porque, tipo, ela vai machucar, vai quebrar o calcanhar e também pega o joelho. Então são duas coisas que não podem. Qualquer movimento torcendo é muito perigoso e às vezes não vale no Jiu-Jitsu, entendeu? Porque vai dar uma lesão muito séria, pessoal, no joelho do outro adversário. Essa poção você já vira muito até no ADCC, mas no Jiu-Jitsu ela não pode. E também, pessoal, qualquer chave, igual falei antes, qualquer chave que torça o joelho, o leg lock, vai que ele força a articulação, assim, reta. Igual a chave de pé, a botinha, né? Mas qualquer poção que torça o joelho, gira o joelho, não é válida. A chave de calcanhar é uma delas. Por isso que a chave de calcanhar não vale. Por quê? Porque ela torce o joelho. Pessoal, outro também que é proibido é quando você, tipo, tá na chave de pé reta e você, em vez de cruzar a perna de dentro pra fora, no sentido da chave, você joga o seu pé de fora pra dentro, passando a linha da virilha do adversário. Isso não pode. Isso pode até gerar desclassificação, porque é proibido, entendeu? Qualquer golpe que seja proibido, você vai ser desclassificado na hora, no campeonato. Então esse golpe é basicamente isso. Ele tem lá, tipo, na guarda 50 e 50, na guarda Della Riva. Della Riva não. Na guarda X, também na própria chave de pé reta. Quando você pegar, pessoal, você não pode. Você tem que puxar pro lado sem tirar o pé. Se você pegou no pé direito do cara, você vai puxar pro seu lado direito, entendeu? Pode até fechar o triângulo na perna dele, mas você tem que fechar de dentro pra fora. Não pode jogar seu pé que tá fora, cruzando a coxa dele, passando pela virilha. Isso se concretiza a chave de joelho. Outra também, pessoal, é o Kanibasame, que é a tesoura que você tá vendo aqui na foto. Eu até botei antes, aí tá botando umas fotos aqui do lado pra vocês terem uma noção. Que é uma queda que você dá como se fosse uma tesoura nas pernas do cara. Tá lembrando, se você pegar errado, você pode machucar o joelho dele. E você mesmo se machucar, mas é um golpe muito perigoso. Então, por isso que é proibido. Também é outra situação, pessoal, na chave de pé reta. Quando você pegar, você sempre, vamos supor, pegar a chave de pé reta aqui, com esse braço. Eu tenho que puxar pra cá. Eu não posso puxar sem sentir o contrário. Entendeu? Porque vai forçar o joelho do adversário. Também pode ser que eu machuco, já não se concretiza mais a chave de pé reta. A chave de pé reta é você pegar o pé aqui do cara e, ó, girar pra cá ou pra cá. Você não pode fazer esse movimento contrário. Entendeu? Por quê? Porque vai forçar o joelho do cara e torcer o joelho e também o calcunhar. Então, pegar a chave de pé reta, você tem que sempre girar pro lado que você tá puxando. Nunca pode girar pro outro lado. Outra coisa também, pessoal, é que quando você pega o matalhão do pé, como vocês estão vendo aqui na foto, você tem que girar no sentido de dentro do pé. Você não pode girar no sentido de fora, externo. O normal é pra você pegar e puxar no sentido pra dentro do pé do adversário. Você tá aplicando o matalhão no pé. Se você puxar pra fora, não pode. Porque, pô, já é uma chave de calcanhar. Vai pegar até o joelho também. Então, pegou o matalhão no pé, sempre gira pra dentro, do que gira pra fora do pé do adversário. Porque, pô, vai ser classificado. Outra coisa também que é óbvio, pessoal, você não pode torcer o dedo do adversário. Beleza? Lembrando, até dois dedos, você pode pegar, segurar dois dedos, quatro dedos. Mas só em um dedo, você não pode pegar. Por quê? E nem torcer também pra trás, pro lado. Porque, pô, isso aí vai quebrar o dedo do adversário e, pô, vai incapacitar ele. Então, isso é lógico. Não pode ligar o dedo no olho, mordida. Isso é, pô, o básico. Você não pode fazer isso. Outra também, pessoal, que muitas pessoas não conhecem, é tipo, quando o cara entra no single leg de você, cabeça pra fora, você não pode, tipo, segurar na faixa dele e projeter ele pro chão de cabeça. Por quê? Porque isso pode machucar a cervical dele. Então, vamos supor, o cara entra no single leg de você, na sua perna, só que ele bota a cabeça pra fora. Você tenta contra-atacar, contra-quedar, você segura na faixa dele e joga ele pro chão de cabeça. Isso não pode, pessoal. E se ele bater a cabeça forte, ele pode machucar a cervical. Outro que não pode também, pessoal, o suplex, você jogando o cara de cabeça pro chão. Lembra daquele luto até de feda com o Kevin Rollerman, que ele pega ele, ele cintura ele pelas costas, joga ele suplex no chão, pra ele bater a nuca. Isso não pode, pessoal. Tipo, você pode segurar, projetar e o cara cair de costas, cair de lado. Mas você não pode, tipo, segurar no quadro do cara e jogar o cara e enfiar ele no chão de cabeça. Porque isso aí também é cervical. Beleza, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Trouxe aí os golpes proibidos no jiu-jitsu. Pessoal, se esse vídeo bombar muito, eu trago aqui os golpes que são proibidos de acordo com cada idade e faixa, beleza? Tudo organizadinho. Porque aí você pode até ver qual é a sua idade e sua faixa. Já vai saber se você pode ou não pode. Então se vocês querem, deixe aí nos comentários. Beleza, pessoal? Então é isso aí, já lembrando. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? E também ativa o sinuzinho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, eu vou receber a notificação. Me segue no Instagram. Isso aqui é meu Instagram. E também, pessoal, todos os patrocinadores que ajudam aqui no canal, tá na descrição. Se você quiser ver lá, beleza? Então, tamo junto, galera. Até a próxima.